Olá meus amigos, aqui é o Anderson do canal Terra Bonita Oficial, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar de uma planta aqui que é a cana da índica, ou cana da índia, ou bananeirinha da índia, isso mesmo. É uma planta muito conhecida e aqui no jardim da minha mãe tem as três cores diferentes. Existem outras cores também que eu vou mostrar para vocês. Vocês ficaram curiosos? Querem saber as três cores que existem dessa cana da índia? Olha, fique aí. Mas antes, se inscreva no nosso canal, deixe aquele like e ative o sininho de notificações. E nós vamos começar por essa aqui. Essa aqui é uma das cores da cana da índia, ou cana da índia. Eu vou falar cana da índia, porque é mais fácil para vocês entenderem aí. E aqui, olha gente, olha, chega mais perto. Olha o detalhe das cores dessa aqui. Essa aqui, o detalhe dela, ela é mesclada com vermelho e com amarelo. Ela tem as duas cores juntos. E as cores que mais predominam, mais forte nela, são as cores vermelhas. E aí, ela tem essas cores amarelas aqui, ó, que dá um charme total nela, né? Praticamente, eu assim, penso que essa aqui é uma das mais bonitas que tem, que eu acho. Por causa dessa mesclagem que aconteceu dessas duas cores. Agora, eu vou deixar aqui uma pergunta aqui. Você acha que essa planta aqui, ela é vermelho com amarelo, ou amarelo com vermelho? Fica aí nos comentários, aí coloca nos comentários que eu quero saber. Pra mim, eu acho que a cor que mais predomina aqui é o vermelho. E antes de nós irmos para as outras duas cores que tem, que tem diferente, as folhas delas, tradicional, é assim, ó. É umas folhas grandes, pontudas. Ela é muito fácil de se alastrar. É uma planta que é muito fácil de pegar também. Muito fácil de plantar. Uma vez que você plantou, ela sempre vai surgindo novos, novos ramos, que aqui vai dar flores. Aqui, ó, pra vocês verem, ó. Aqui tá cheio de botões, ó. Tá vendo? Isso aqui são todos os botões dela, que dá um aspecto como se tivesse espinhos, né? Como vocês podem observar, mas não é espinhos. Então, depois desses botões aqui, vai chegar um tempo que eles vão ficar na cor preta, cinza, que é quando ela começa a secar. E aqui tem sementes aqui dentro, que você pode utilizar as sementes pra fazer uma nova muda, tá bom? E agora eu vou mostrar pra vocês outras duas cores. Então, você viu a mesclada vermelha com amarela, ou amarela com vermelho. Mas agora, olha essa aqui, a segunda opção. Essa aqui é a cor amarela. Amarela. Olha, gente, que coisa mais linda aqui, ó. Ó. Essa aqui, eu posso... Essa aqui também é mesclada. E essa aqui, ao contrário daquela outra que eu te mostrei, aí no vídeo, que vocês viram, ela é amarela que predomina aqui, ó. Ela tem uns pontinhos vermelhos, mas o que predomina aqui é essa cor amarela, ó. Aqui, ó. Aqui vai sair ainda mais flores, ó. Essa aqui, ó. Olha o jeito que ela fica pra dar outra flor. Com o tempo, ela vai abrir isso aqui, ó. Tudo isso aqui vai ser flor, ó. Aqui também, ó. Dá pra sair uma flor, ó. Tá bom? E agora, a gente vai pra terceira e última variedade que tem aqui. Que é a cor... A cor vermelha. Olha que show, gente. Olha que show. Essa aqui, sim. Essa aqui, ela predomina somente o vermelho. Aqui, no fundinho dela aqui, ó. Você pode ver. É, ainda tem um pouquinho de amarelo, ó. Mas, o que predomina aqui é o vermelho. Aqui, ó. Aqui, vocês podem ver, ó. São tudo flores. Olha o jeito que ela fica pra dar flor, ó. Olha o jeito que ela fica. São tudo flores que vai dar. Essa aqui vai dar uma flor ainda. Né? Deixa eu pegar aqui, ó. Mostra isso aqui, ó. Olha que coisa mais linda que tá essa aqui, ó. Essa aqui é a cana da Índia. Ou cana Índia, né? Que tem essas variedades de cores aí, ó. Aqui, ó. Tá bonito, ó. Aqui vai sair mais aqui um ramo, ó. Tá linda essa aqui, ó. E olha, gente. Que espetáculo. Estamos aqui, ó. Tá entardecendo, né? Olha o que entardecer lindo. O céu tá lindo. E com essa presença dessa linda flor aqui, a cana da Índia, né? Ou cana Índica. É isso aí, meus amigos. Vou terminando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E eu fiquei muito curioso. Quero saber qual das três cores vocês acharam a mais bonita. A primeira, que é a mesclada, né? Que é a vermelha com a amarela. Ou só a amarela. Ou essa aqui, que é a totalmente vermelha. Qual que você achou mais bonita? Deixa aí nos comentários. Quero saber. Então, eu vou terminar o vídeo por aqui. E até o próximo vídeo, se Deus permitir. E compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. E com todos os seus familiares. E com todos os seus amigos. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho